Música Ai, obrigada a todo mundo que ficou aí até agora Rolê V610, tem várias bandas ainda E nós vamos reclamar a frota e agradecer a todos os nossos amigos Ao pessoal que está organizando, eu ouço o Ricardo, todo mundo E é isso Música 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 A A gente vai mandar o som da nossa primeira demo Música The Beat War Música Winter bombs A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Arte! Arte! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?